Quando você publica um novo post nas redes sociais e no blog da sua empresa, você sabe com quem você está falando? Do outro lado da tela existem potenciais consumidores com quem você precisa estabelecer uma relação a partir de uma comunicação clara e alinhada ao seu perfil. Mas quem são essas pessoas? Como elas se comportam? Como elas se comunicam? Do que é que elas gostam? Bom, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, sou o Eric Casagrande, líder de marketing da SEMrush. Toda marca tem uma fatia específica do público consumidor que ela deseja alcançar. Mas para atrair a atenção dessas pessoas e gerar interesse nos seus conteúdos, produtos, serviços, é preciso conhecer o perfil dessas pessoas. E aqui entra os conceitos de público-alvo e persona. Importante deixar claro, logo de cara, que eles não são a mesma coisa, embora não tenham objetivos semelhantes. Eles possuem recortes, metodologias e usos diferentes. Então vamos entender melhor sobre cada um deles e quando usá-los em cada situação. Começando por público-alvo. Público-alvo é o segmento de potenciais clientes que compartilham características em comum que influenciam seus comportamentos e hábitos de consumo. E é para eles que a marca vai direcionar as suas ações e estratégias. A definição de público-alvo é o resultado do processo de segmentação de mercado, que busca identificar esses grupos de consumidores dentro do grande mercado, e entender a necessidade deles que a empresa pode atender. Definir o público-alvo é extremamente importante, pois é ele que vai guiar as suas estratégias relacionadas principalmente aos quatro P's básicos do marketing digital, que é preço, produto, praça e promoção. A partir disso, será possível criar uma abordagem com esse público, permitindo com que eles reconheçam a marca e diferenciem ela dentre tantas outras desse mesmo mercado. A ideia é tornar as estratégias de marketing e vendas mais eficientes, evitando desperdiçar tempo e esforço com recursos em consumidores que não tenham interesse na sua marca ou nos seus produtos e serviços. A definição do público-alvo começa com a segmentação do mercado de acordo com as características dos consumidores. Isso pode ser feito de algumas formas. Segmentação geográfica, por exemplo, baseada nas informações sobre o local em que aquele público-alvo se encontra, como cidade, estado, região, até mesmo o tamanho do município, se é área rural, se é área urbana. A segmentação demográfica, que é a divisão focada nas características das pessoas. Isso inclui coisas como identidade de gênero, raça, estado civil, renda, formação, escolaridade, emprego, entre tantas outras características. E também tem a segmentação psicográfica, que aborda a individualidade dessas pessoas no aspecto de personalidade, como, por exemplo, estilo de vida, valores pessoais, interesses e motivações que elas podem gostar, que elas podem querer fazer e realizar. Tem também a segmentação comportamental, que é basicamente como elas agem no dia a dia, suas habilidades, se elas são leais à marca e também com que frequência elas costumam comprar, consumir novos produtos, testar novas experiências ou então fazer compras recorrentes para atender determinadas necessidades. A escolha da forma de segmentação vai depender do seu negócio. Para uma loja, por exemplo, de calçados, é interessante os critérios de gênero, renda, estilo de vida, frequência de compra, de quanto em quanto tempo os consumidores tendem a comprar novos calçados, trocarem de calçados. Mas é muito importante deixar claro que a gente tem que entender que as pessoas, o público-alvo, ele geralmente tem diferentes características. É muito difícil a gente enquadrar eles e determiná-los apenas com um pequeno grupo de características. Às vezes, o seu público-alvo pode, inclusive, contemplar diferentes segmentações, dando uma característica mais real para, de fato, qual é o público-alvo do seu negócio. E é aí que entra o conceito de persona, ou buyer persona. O que é a persona? A persona é um personagem fictício que descreve o perfil de um cliente ideal daquela marca. Não é exatamente com quem a gente vai fazer ação, mas é a descrição fictícia de um cliente ideal. Um dos diferenciais da persona em relação ao público-alvo é que ele é muito mais específico, muito mais detalhado na construção desse personagem, o que permite com que a gente aprofunde em muito mais detalhes as características, como comportamento, hábitos, dúvidas e necessidades. O objetivo da persona é orientar a estratégia de comunicação e marketing em vendas. Assim, é possível criar conteúdos direcionados para essas pessoas, focando em como resolver os seus problemas e em como estabelecer uma relação mais humanizada. Para que isso seja possível, a persona é fundamentada em dados sobre quem já é consumidor da marca. A partir de entrevistas e de uma análise com os próprios clientes, são retiradas informações para entender os comportamentos desses clientes, identificar padrões e traçar, portanto, um perfil mais realista desse cliente ideal. Assim como o público-alvo, a persona ajuda as marcas a conhecer melhor o seu público e a traçar estratégias mais eficientes que conversem com a sua audiência e ajudem a construir uma relação mais clara e mais real entre o cliente, a marca ou entre o cliente e seus produtos e serviços. Porém, como as personas também conseguem ser muito específicas, muitos negócios têm inclusive mais de uma persona, justamente para atender os diferentes tipos de clientes que você pode ter. E o interessante de ter mais de uma persona é que isso possibilita com que você desenvolva diferentes produtos e diferentes soluções dentro do seu nicho, mas que atenda diferentes grupos de clientes, diferentes perfis de clientes ideais. Mas então, como que se cria, como que se estabelece uma persona? A definição da persona depende de uma série de dados. E a ideia é abranger diversos aspectos dos clientes da empresa para criar um perfil, ou mais de um, detalhado que reflita essa realidade. Para isso, é importante mapear os seguintes detalhes. Dados demográficos, como idade, gênero, renda, localização, status familiar, escolaridade. O status profissional, aqui é interessante muito para empresas B2B, que devem entender quem são esses clientes ideais dentro do contexto da empresa que eles representam. Qual é o cargo, qual é a posição de tomada de decisão que essa pessoa tem dentro da empresa que de fato vai fazer a compra. Características psicológicas, como metas pessoais, profissionais, sonhos e desejos que essa persona poderia ter. E claro, super importante, desafios e pontos fracos. Aqui a gente está falando das dores, problemas, obstáculos e medos que essa persona encara e que podem ajudar você a moldar os seus produtos e soluções para resolver esses problemas e esses anseios que ela tem. E outros dois pontos super importantes são as fontes de informação, que essa persona costuma consumir informação, se é mais na internet, se é televisão, quais são os blogs, quais são os canais, quais são os sites que ela costuma consumir informações. E também qual é o processo de compra delas em relação ao seu tipo de negócio, em relação ao seu nicho, se ela costuma comprar pela internet ou se ela costuma usar de informações da internet para tomar decisões onde comprar, em quais lugares ir. Como é esse processo de compra dessa persona? Então, fica mais claro para você agir em cada uma dessas etapas, de fato, ajudando ela. E como conseguir dados para construir tanto o seu público-alvo quanto a sua persona? Primeiro, sobre persona, é muito importante que você, de fato, entreviste os seus clientes. Se você tem cinco clientes, entreviste ele por telefone ou pessoalmente. Agora, se você tem mil clientes, selecione alguns, mande um formulário, mande formulários com perguntas abertas, colha informações dos seus clientes. E, a partir disso, confronte esses dados com pesquisas externas em outras plataformas, como, por exemplo, a própria SEMrush. A SEMrush tem algumas ferramentas, como o Traffic Analytics e o Market Explorer, que ajudam muito a desenhar tanto a sua persona quanto o seu público-alvo. Você consegue analisar, a partir de diversos domínios que estão relacionados ao seu nicho, ao seu negócio, ao seu mercado, qual é o perfil de público, qual é o gênero desse público, quais são os canais de redes sociais que os usuários desses sites, desse grupo de sites, mais usam, quais são as redes mais usadas, se eles consumem mais conteúdo no YouTube ou no Facebook. Tudo isso ajuda a incorporar a sua gama de dados para estabelecer e criar melhor o seu público-alvo e a sua persona. Outra ferramenta super importante que você vai ter acesso é o seu próprio Google Analytics, que eu espero que você tenha configurado ele direitinho, agora com o GA4, e você possa analisar os dados do público que navega o seu próprio site. E, de novo, incorporar essas informações, junto com as entrevistas dos seus clientes, junto com as suas pesquisas de mercado, junto com os dados da Simrush, e, então, analisar tudo isso e começar a desenhar tanto o seu público-alvo, como a uma, ou duas, ou três personas que você queira estabelecer como figuras de clientes ideais. Pessoal, fazer isso é extremamente importante para definir as suas estratégias de marketing digital e saber que você está, de fato, comunicando com quem é, de fato, interessante para você. Não desperdiçando tempo e dinheiro com quem não é um potencial cliente. Eu vou ficando por aqui. Aqui do lado tem mais um vídeo sobre análise de mercado que vai ajudar vocês a enriquecerem essas informações. Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço!